Não. Tu vai plantar o que com esse pé de banana? Eu vou plantar a banana, por favor. Eu vou plantar pra roça. Eu não vou plantar no pão, não. Isso aqui é da banana da boa do irmão Elenco. Da banana da boa. Eu tô com pezinho. Deixa eu ver se não vem de mim. Gente, cheio de caça ali, né? Deixa eu ver o botão. Tchau. Dá tchau, mãe. Ai, ai. Já foi no ar. Aproveita. Eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Nananana, nananana, e eu sou rebelde. E eu sou rebelde. Nananana, nananana, e eu sou rebelde. Enfim, gente. Rebelde tá de volta oficialmente nas tardes do SBT. Em breve, tá, gente? Ah, fã, quando é que vai voltar? Quando é o dia? Gente, eu ainda não sei o dia. Eu só sei que vai voltar. Isso aí já te conforta. Ou não. Porque pode ser que cancelem, né? Porque o SBT é uma emissora que não é a Globo, né, amor? Não é a Globo. Não é que confirma uma coisa e fica lá, né? SBT, até na confirmação, você tem que ficar um passo pra trás. Um passo não. Um corpo todo. Enfim, mas pelo jeito vai voltar, né? E você vai conferir tudo nesse Super GF agora. Mas, ó, bora fazer o seguinte, combinado? Teve até uma pessoa aí que apareceu nos meus vídeos e falou Nossa, você fala demais aqui na abertura. Tenho que falar mesmo, querido. Que o canal é meu e também, se eu não falar aqui, ninguém se inscreve, ninguém faz nada. Então, por favor, gente, se inscreve aí nesse canal. Ativa o sininho de notificações. Ó, tô aqui de segunda a sexta, às oito da noite, em ponto. Oito da noite, você vem pra cá, ó. Não fazendo referência ao programa do SBT. Vem pra cá. Acho até que a tela do meu celular tá um pouco suja, mas foda-se. Que eu não vou limpar, né? Ai, ai, não vou gravar isso aqui de novo, não, gente, né? Pelo amor de Deus. Chega, não vou pagar esse mico de novo de cantar Eu sou rebelde. Enfim, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o gostei no vídeo. E também, tá, gente, não se esqueça que de segunda a sexta eu tô aqui com o GF, às oito da noite. No sábado, às onze horas, tem live, tá, gente? Às onze horas da manhã. E aos domingos, às oito, também, na noite, tem vídeo especial, vídeo de desafio. Esse vídeo do último domingo, se vocês quiserem procurar pra ver, sobre o Miguelito, a Lost Media brasileira, né? Bem aí, procuraram, que foi finalmente encontrada. Bem, gente, confere aí, viu, gente? O que vocês acham aí da reprise de rebelde? Comentem tudo aqui, porque o seu, meu, nosso GF, com a moto passando na rua, está... Gente, finalmente, o Refúgio para o Amor é a próxima novela inédita do SBT. E aí, meus amores, o que vocês acham disso? Estão ansiosos pra Vesura e a Vega de volta? Lembrando que essa novela é de dois mil... Gente, o SBT em dois mil e vinte e três. Novela de dois mil e doze. Ser inédita. Fala muito sobre a emissora. Vai finalmente pegar. Lembrando que eu tô gravando isso aqui às dez e sete do domingo, hein? Que agora eu tô querendo, eu tava até conversando com o Vasco, agora eu tô querendo dar uma adiantada no GFs e gravar o GFs com um a dois dias de antecipação, tá? Porque a gente gravar GFs tudo no mesmo dia, editar no mesmo dia é muito cansativo. Então eu quero, pelo menos, dar uma janelinha de tempo, ó, conseguir. Ai, já já volto. Tô esperando o bendito carregar, né? Arroba F, bom dia, me segue, me acompanha. Dá uma olhada aqui, tá, gente, né? Nas minhas fotos, né? Tem muitas fotos legais aqui, ó. Tem essas fotos também que são fixadas, tá, gente? Aqui é a vacina, né? Da Covid, que sempre que eu atualizo aí minha vacinação, tá, gente? Eu dou uma olhadinha aqui e sempre posto, né? E fixo pra pessoa ver que eu tô vacinado. Eu no Big Brother, né, gente? Com minha carinha. Ai, meu Deus, eu tinha até me esquecido de ir na Riachuelo, mas eu acho que já não tá mais, não, com o negócio do Big Brother. Eu acho, talvez esteja. Me esqueci de ir. Enfim, eu vi esse negócio aqui do Big Brother na PagMenos, os dois hobbies. Só que não eram esses hobbies aqui, não. Eram outros hobbies diferentes, viu, José Lucas? Enfim. Ai, meu Deus. E eu no curso, né, meus amores? Eu no curso na Excel. Fechou? É isso aí. Ai, ai. Dá uma olhadinha nessas fotos fixadas. Curte. Tem muita coisa. São 200 e tantas. Eu sou melhor, acho que 205 fotos. Eu arquivei umas aí. Falta o meu, tô arquivando alguma coisa, né, gente? Porque você vê que não combina mais com o perfil. Enfim, né? Ai, ai. Eu não apago nada. Eu só arquivo, tá, gente? Então, se você for lá procurar uma coisa e não ver, porque provavelmente eu arquivei. Arroba, aí foi bom dia. Me segue, me acompanha também, tá, gente? Lá e também segue, arroba, mãe, aponta dela na oficina, mãe. É. Pra seguir minha mãe, viu, gente? Faz minha mãe ficar famosa também no Instagram, viu? Que ela... Ela deu até risada. Enfim, tá aí, viu? Ai, ai. Tem muitas mensagens... Gente, o meu Instagram não caiu na sexta-feira, né? Não tava conseguindo acessar. O Instagram de muita gente caiu, né? Porque de vez em quando essas redes sociais aí caem. Aí, muita gente ficou sem poder acessar o Instagram e eu fui uma dessas pessoas. Mas o Instagram já voltou normal, já tô podendo acessar. Tá tudo certo, tá? Enfim, o de vocês caíram também. Enfim, gente, qual o tanto de mensagem que tem aqui? Meu Deus, muitas mensagens. Eu vou responder tudo. Tem até solicitações. Quem é? Meu Deus, tem duas almas aqui. Calma aí. Deixa eu aceitar aqui. Não vou responder você. E me ensinei o que o Augusto fez. Acho que o Patrick queria entrar no grupo, né? Depois eu te respondo. Provavelmente hoje eu vou tirar um tempo mais tarde pra responder umas pessoas no zap. E também responder umas pessoas aqui no Instagram. Fechou, meus amores? Se eu não responder agora, eu vou responder mais tarde. De hoje não passa. Eu juro pra vocês que... Vocês vão olhar esse vídeo aí que eu tô gravando no domingo. Na segunda-feira e falar... Ah, infame, respondeu, né? Calma, gente. Calma. São 10h10. Eu vou responder. Oi? Vou abrir o portal pra amanhã. Um minutinho aqui, viu, meus amores? Aí, aí. Arroba amanhã. Porta de lá. Eu ofereci. E arroba F. Bom dia. Fechou o combinão? Gente, Rebelde está de volta, tá, gente? A grade do SBT após 10 anos, né? A trama mexicana será reprisada às 2h da tarde. Segundo o Guigo Noveleiro, a nova grade será 1h chiquititas, 2h rebelde, 3h20 fofocalizando, né? É. Mas, na verdade, a grade não vai ser essa. A grade vai ser 1h chiquititas, 2h20. Rebelde. E, né, gente, né? 3h30 fofocalizando, que a grade agora tá assim, né? Ai, tá aí. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Ah, uma boa, né? Mas, assim, gente, eu acho que Rebelde não tem força de atrair tanta audiência. Talvez vai ter muita gente aqui que vai me xingar, vai falar isso, aquilo. Mas, gente, para pra analisar. Marisol é uma novela que atrai a dona de casa porque é uma farofa. Bora ser sinceros. Marisol é bem mal feita. Não tô dizendo que a novela é ruim. Tô dizendo que é mal feita. Tá? Muito mal feita. Se a gente parar pra... Ah, gente, me desculpa. A novela é mal feita. É de 2002. É uma das mais mal feitas pelo SBT. Não tô dizendo que é ruim. Tô dizendo que é mal feita. Há uma diferença pra você dizer que a novela é mal feita e a novela é ruim. É mal feita. Você vê que os cenários são meio pobrezinhos. Você vê que toda hora Marisol tá com uma peruca. A galera transforma isso até em meme. Você vê as atuações. Você vê tudo. Parece uma novela mexicana, assim, ruim. Sabe? Não uma novela mexicana boa. Uma novela mexicana meio ruim. Sabe? Meio farofada. E, tipo, rebelde. É uma novela que, cara, eu não sei se vai atrair tanto a dona de casa. Não. Eu acho que vai dar dois pontos, três pontos. Mas, sinceramente, não acho que vai ter grande audiência, não. Talvez dê uns quatro, por aí. Mas eu acho, assim, que o certo era o SBT continuar apostando em novelas BR. Acho que se botasse canavial aí, talvez seria melhor, né? Dá tempo, SBT. Dá tempo. Embora eles já confirmaram, né? Que vocês vão ver a próxima notícia aí. Dá tempo, dá tempo, dá tempo de botar, né, gente, né? Bota aí um canavial que eu acho que garante uns três, quatro, cinco pontos. E outra. Tem que botar esse horário nacional, né, gente? Chega de ser horário totalmente local, né? Enfim. Ah, mas as afiliadas têm medo do SBT. Foda-se, eu já tenho um ano e tanto pra ser novela nessa faixa aí. As afiliadas têm que botar logo. Xô, 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 xô. Ó, se você quer entrar no grupo do fã no WhatsApp, é muito simples. Eu vou passar aqui, tá, gente, né? A dica aqui pra você. Vai lá no meu Instagram. É, que eu divulguei agora, pô. Com arroba FBoldia. Pede lá pra entrar, fechou, compreendeu? É bem simples, é bem fácil, é bem prático. Só tudo depende de você. Então vai lá, viu, gente? O meu Instagram não caiu mais, não. E sexta-feira eu mostrei aí no último GF, né, que o meu Instagram tinha caído. Só que não caiu mais, não, tá, gente? Eles já consertaram. Eu ainda não tive tempo de logar. Mas vou logar aí, vou dar uma olhadinha nas mensagens. Tem muito direct lá, como vocês viram aí. Mas eu vou responder, fechou? É isso aí. Arroba FBoldia, fechou, combinou? É, gente, né? Rebelde vai vir mesmo, né? O Digo aqui com sua exclusiva confirmou, tá, gente? Que Rebelde vai vir mesmo. A gente tava nessa dúvida, será que é brincadeira de 1º de Abril? Ou então, será que o SBT realmente vai colocar Rebelde novo no ar? Não é porque ganhou uma reprise em 2013 que fropou. Os fãs nem gostam quando a gente fala, mas a realidade é que fropou. Chiquititas dava muita audiência naquela época. Mais de dois dígitos. Dois dígitos, né? Dois dígitos, pra quem não sabe, é mais de dez pontos, né? Dez, onze, doze. E quando começava Rebelde, derrubava pra cinco, quatro. Eu me lembro que a audiência era baixíssima. Naquela época, eu já tinha acesso, final de 2014, início de 2015, que ainda tava em seleção, eu tinha acesso ao celular, eu via que a audiência era baixíssima, via as matérias. Eu me lembro de algumas coisas, tá? Se vocês pesquisarem aí, talvez vocês até encontrem matérias daquela época. Ó, aí veio o José comentando aqui, né? Mas a assessoria do SBT desmentiu. Aí ele comentou que acabaram de me confirmar, tá? Manda print aí, isso é igual o Silvio, só acredito... Silvio Sanchez. Só acredito vendo. Ai, ai, tá aqui, viu, gente, ó. Ô, amigo, o primeiro de abril já passou, viu? Por isso que postei no dia 2 de abril, pra não haver dúvidas. Ou seja, realmente, tá, gente, né? Vai vir Rebelde aí. Eu tenho até um inscrito meu aqui, o Otoniei. Ô, Otoniei, um abraço pra você. Só que convenhamos, vai fazer janela com chiquititas e não vai ser nada bom. Não sei por que não vai ser nada bom na opinião do Otoniei. Se ele estiver me assistindo, ele pode até me dizer aqui o motivo, né? Enfim, tá aí, viu, gente, Rebelde realmente vai vir. Fã quando? Em breve. Em breve quando? Não sei, mas vai vir. Em breve, acredito que o Otoniei vai ter confirmado a novela, porque a novela já tá quase pra vir, né? Deve vir até o final desse mês, esperando o próximo. Então, respire-se, acalme, fique tranquilo. Se quando tiver qualquer notícia, eu trago aqui no GF, fechou? É isso. Mas me conta aqui, você vai assistir Rebelde? Lembrando que ela vai ser exibida, tá, gente? Às 2h20 da tarde, substituindo Mar e Sol. Chiquititas vai vir antes, ao partir da 1h da tarde. Ou seja, Chiquititas vai ser local e Rebelde vai ser nacional, entre aspas, porque a gente sabe que nem todas as afiliadas entram com sinal. As duas já passaram da hora de exibir, né? Mas a gente sabe qual é as nossas queridas afiliadas aí, né? Elas preferem estar botando programação local chata do que passar uma novela. Todos os barros ficavam caindo por dentro. E dessa vez a gente vai fazer uma cacimba desde o início, fazer tudo bem direitinho. Bem... Tá certo, então. Arroba FBomDia, me segue, me acompanha, haja coração, né? Enfim. Meio de festa na frente do espelho, saiu tossindo baixo, muita gente no banheiro. Na casa da Ana, ali no canto de uma sala. Dois pares de olhos me fuzilam bem a cara. Jão bebe mais um pouco, e ele disse, eu bebia. É bom te ver de novo, ela me disse, eu seguia. Olha só, eu vim do interior. Ainda tem tanto desse mundo que eu não aprendi, que eu não sei. É, 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 é. E olha só, mas meu coração é grande, cara, vem. Todos os meninos e as meninas que eu já amei. É, 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 então olha só, olha só. O Ghostface tá de volta. Hoje a gente acaba de saber aqui das seis mortes de Hipônico 5, qual foi a mais dolorosa pra vocês? A do Vincent, né? A da Chute, a do Wes, a do policial que ninguém sabe o nome, a do Wee ou da Livi? Olha, ainda tem, né, a da Amber, né, gente, do Richard como Ghostface, ou seja, são oito mortes no total. Cara, eu acho assim, que pra mim a morte, tirando a dos Ghostface, é que se eu fosse a do Ghostface, acho que as duas do Ghostface são muito boas. A Amber é queimada viva, literalmente, né? A Sidney joga desinfetante na cara dela, né? A Amber, sem querer, liga o fogão, né? E após a Gale dá um tiro, aí pá, Watson. Churrasquinho de Amber. A Amber é literalmente queimada. Gente, essa cena é angustiante. Você vê, eu sofro tanto, gente, mataram a Amber. Mais fã, ela é goste feia. Watson, cala a boca. Mais fã, ela é psicopata, fã. Ela é meio psicopata. Você lembra aquela música que eu te mandei da Arva Max? Né? Ela é meio psicopata. Ela não é totalmente psicopata, não. Nada que o Universal não ajude, Watson. Enfim, pelo amor de Deus. Até a Josiane, da dona do pedaço, se converteu a Amber e pode também. Gente, em nome de Jesus, por que mataram a Amber? Alguém faz alguma coisa, gente. A bicha ficou igual aquela mulher da cavela do dragão. Do episódio do Filho do Astroglo. Quando vai se assistir daquilo ali, vai se assistir daquilo ali. É a Amber todinha no final. Só não tem o chifre. O que tá fazendo fora do hospital? Já tá podendo subir por aí? Eu vou matar você! A Amber tá com aquilo ali. Aí vem a Taura, que é uma amiga ruim. Amiga ruim. Depois da Amber ter batido na porta lá da casa dela. Ter dado uma facada na mão dela. Ter quebrado a perna dela. Ter dado mais de 20 facadas na barriga dela. Depois que a Amber foi lá. Né, gente? No hospital. Torturou a Taura. Né, gente? A Taura faz tudo isso com a Amber. My fã. A Taura tá errada. A Amber é um amor de pessoa. Eu passo minha mão no fogo pela Amber, Watson. Oxe, oxe. Cuidado pra tudo ficar igual a Amber. Tão do queimado, viu? E o Richard, meu Deus do céu. Tem uma cena de Pânico 6, né, Valneide? Que é tão engraçada. É que é logo uma das primeiras cenas do filme, Watson. Que a Senna tá no psicólogo. Aí ela fala assim... Sobre o passado dela, né? Que ela meio que gostou de ter matado uma pessoa. Porque ela é filha de psicopata. Ela é filha do Billy Loomis, né? Só que a Senna é a nossa protagonista, junto com a Taura. Aí o que acontece? A Senna falou assim pro psicólogo... Você quer saber mesmo o que eu fiz? Eu dei 22 facadas no rixe e cortei a... Rasguei a garganta dele. Todo mundo do cinema deu risada. Vocês dão risada disso aí? Da forma que ela fala, Watson. Deus me perdoe. Vocês são doidos, viu? Foi tão engraçado a forma que ela fala. E no final, quando ela vai afrontar o detetive Bailey... O seu filhinho chorou igual um pebezinho na hora de eu matar ele. E além disso, ele não devorava nem um minuto pra gozar. Aí tá... Aí vem a Kim. Sua filha da puta! Aí vem a Senna. Pega... Ai, Senna é maravilhosa mesmo. Senna dá um tiro no meio da testa da Kim. No meio da testa, Watson. Faz... A Kim cai. A Kim também um anjinho, né, Watson? Tô até saindo aqui, gente. Beijo. Até o próximo GF. Ai, meu Deus. Todo céu. Mas sim, continuando. Eu acho que pra franquia foi o Dewey, com certeza, né? O Dewey histórico, né? Um personagem legado desde o primeiro filme. Foi muito, muito, muito doloroso. Eu acho que... O policial a gente não liga tanto. Acho que a Liv também, por ser uma personagem que não teve tanto desenvolvimento, a gente não liga tanto. A Judy e o Wes, por ser mãe e filha, é uma cena muito angustiante, né? Ver aquela... Aquela corrida da Judy pra... Pra... Sei lá, né? Gente, a Amber mata a Judy no meio. Vai, você imagina tu sendo atacado pelo Ghostface na porta da tua casa. Na porta da tua casa. Na rua. E ninguém vê, ninguém faz nada. E o Wes é uma facada no pescoço. Que, gente, aquilo ali é muito bem feito. O Wes é um personagem que eu acho que teria muito, muito... A contribuir na história da franquia. E o Vince, né, gente? O Vince é um gostoso. Olhando assim, bem, né? Com esse cabelinho assim, com essa barbinha. Mas não faz falta também, não. Ele é gostoso. Dá pra ver assim, né? A foto dele assim. Mas não dá pra, né? Desenvolver o Vince, não. Mas, enfim. Quem você mais sentiu, né? A morte, assim? Acho que foi o Doey. Matar o Doey. Gente, a Amber é tão histórica, mas... Que a Amber matou o Doey. A Amber fez tudo nesse filme. Orgulho de ser Amber. Muito Amber. Sou do time da Amber. Pra mim, é melhor gostoso. Se eu falo da Jill, mentira. A Jill é a gostoso e fez melhor no sentido de conseguir as coisas. Mas, pra mim, a melhor é a Amber. A Amber é maravilhosa. Queria ser amigo da Amber. Será que eu devo me preocupar por querer ser amigo da Amber, Hudson? Eu acho que sim. Só acho, viu, fã? Ai, 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 ai. Mas a Amber não faria nada comigo, não. Que nós somos friends. Não é, Amber? Hum... Ai, gente, o telefone tá tocando. Hum... Alô? Você gostaria de jogar comigo, fã? Que fericórdia! Tá fazendo fora do hospital. Já tá podendo sair por aí? Eu vou matar você! Fez história, pessoal. O Pânico se tornou uma franquia slasher, tá, gente? Mais bem-sucedida na história do cinema. Com mais de 885 milhões de bilheterias juntando seus filmes. Pânico é um histórico, né, gente? É histórico. Pânico é histórico. Não tem mais o que falar. É uma das melhores, se não for a melhor franquia de slasher. Pra quem não sabe, tá? De slasher, esse subgênero do terror de filmes com assassinos, tá? Mascarados são filmes com slasher, né? Seja de Feira 13. Enfim, né? O próprio Pânico são filmes slasher. Porque tem um assassino mascarado, você tem que adivinhar quem é. Tá? Enfim, é isso. E eu quero saber de vocês aí o que vocês acham de Pânico. Vocês já assistiram Pânico? Qual é o seu Pânico favorito? Eu acho que o meu favorito é o Pânico 5. Principalmente porque foi o primeiro que eu assisti no cinema. E eu sou muito apaixonado pela Amber. Novidade. Não é novidade pra ninguém isso, fã. Ai, 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 ai. Ai, ai. Não é novidade, né, Vertis? Não. Não é novidade isso pra ninguém. Ô, fã. Oi. Quais são os filmes pânicos que você mais gosta? O que eu menos gosto é o 3. Que até hoje é o que eu ainda não assisti. Depois veio o 2. Depois veio o 4. Ai. Meu Deus, agora fica difícil. 6, 1 e 5. É. Acho que eu não gostei tanto dos 6 assim. O 6 é bom, mas o 5 ainda pra mim é melhor. Bem superior. Ai, gente, o 5 é maravilhoso. A Amber, dona da história. O fã, oi. A Amber é uma boa coisa. O quê? Ai, Watson. Vai assistir os filmes que depois a gente conversa. Como eu sei que você não vai assistir, a gente nunca vai conversar isso. Mas quem assistiu aí Pânico 5 sabe que a Amber é histórica. O que essa menina fez. Gente, o Richard. Por isso que eu me revoltei, Watson. Como é que, gente, que o Richard, que é o segundo gosto que fez junto com a Amber e Pânico 5. Como é que ele entra no top 4 dos melhores gosto que fez junto com o filho da puta. Não matou ninguém. O próprio diretor do filme confirmou que o Richard é o único gosto que fez. Se da história da franquia que não matou ninguém. O Richard não matou ninguém. Ninguém, vai. Sabe o que é o ninguém, ninguém, ninguém. E o cara entra em quarto lugar. Ah, vapa puta que pariu. Vou te dizer, viu. E a Amber que matou todo mundo do filme. Matou o Dewey, que é um personagem legal que sobreviveu a quatro filmes. O povo me bota a Amber abaixo do Richard. O Richard tinha que estar lá em último lugar. Tinha que estar lá junto com o Ethan. Que é da Laia dele também, que é irmão dele. O Ethan, a Kim, o Detetive Bailey. Tem que estar aquela família toda no flop. Enfim, eu gosto da Kim. Eu acho que a Kim, a Kim eu botaria como o Ghostface em uma melhor posição. Eu gosto da Kim. E eu também gosto um pouco do Detetive Bailey. Não tanto do personagem do Detetive Bailey, mas eu gosto do que ele fez. Porque, tipo, gente, o Detetive Bailey decepou uma cabeça. Botou dentro de uma geladeira. Sabe o que é isso, Vássio? É a pessoa ser muito cruel, né? O Detetive Bailey matou a Anika. Jogou a Anika, gente. Aquela morte da Anika. Sangue de Jesus. Acho que se o Watson ver o negócio desse, acho que o Watson fica sem dormir um mês. Misericórdia. Meu filho, aquela cena da escada. É angústia. Quando eu estiver disponível no Google, eu vou baixar e vou te mandar. Eu não vou assistir, não. Vai. Eu vou botar lá. Vou botar uma legenda pra lhe enganar. Você vai clicar no vídeo e você vai assistir. Enfim, quem assistiu a cena da Anika aí, sabe? Meu irmão, aquela minha, caindo daquela escada. Sangue de Jesus. Olha, uns 10 metros, né, Valmeide? A cabeça da menina fica em uma gelatina. Sangue de Anika sofreu, gente. Nem a Juliette sofreu mais que a Anika. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Lésbicas não podem ser felizes. Porque foram matar logo a lésbica. A LGBT. Por que não mataram o Danny, não? Vão matar a LGBT. Aí, de tempos e tempos, eles lançam uma nova Tatum. Uma personagem que tinha tudo pra entrar na história. A Anika tinha tudo pra entrar na história. E os caras me matam a Anika. Ah, vou te... Ó, tá puta que por real. Ah, vai se... Arroba, F. Bom dia. Fechou, combinou? Bem, gente. Esse aí é o meu TikToker. Pra quem quiser me seguir. Tá certo? Alright? É isso aí. Bora finalizar essa bagagem. É assim. Assim mesmo. E não há nada. Enfim, gente. Chega de passar vergonha que eu mostrei as músicas de Rebelo. Mas olha, é umas músicas que eu poderia até escutar. Porque eu acho que eu ia gostar. Enfim. Tchau, gente. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.